Pessoal, vou dar aqui um negócio aqui Deixa eu colocar aqui no multiplayer Até onde? Caramba, ele levou que fez o abelos daquele carro Parece real né? Minha casa é matada Estela é aquela que... Estela não encampar Aquela que solta um pum fedorento dela Pum dela verde Caramba Vocês vão ver O cara na canhola Reme Ah não, ele vai vender isso E ficar tudo parado E ele vai ter uma ideia As batatitas Niauuu Nossa... Não tá girando mais Sou o Reme Olha só quem tá plantando Mas é maluca O coque O coque É porcaria Tá com formiga Ele come formiga no ojo dele Ele é foda Foda Tira o caso do Reme E colocou no BJ O coelho Agora vai A muda Eita Não era pra isso Ele colocou no coelho Ele colocou no coelho Iiii Preparar o coelho a choque Caramba Caramba Ele... Deixa eu colocar os óculos no 3D Iiiiiiii 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 Eu não tô tremendo pessoal Sério Picoca Picoca Nossa... Ah, falei que os dois iriam ficar na granola Beleza 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 Derrotou Que podre Podre Ai que porco Agora tira e me devolve Nossa Robôs Despe... Esse... Picoca 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 Picoca